A inflação nos últimos seis meses foi equivalente a quase 8% ao ano e superou o rendimento das principais aplicações financeiras de renda fixa. A taxa Selic, que baliza os juros de mercado, ficou, na maior parte do tempo, em 7,25% ao ano. No entanto, a perspectiva é que daqui para frente haja uma mudança do cenário. O ritmo de aumento de preços deve diminuir e as projeções são de que a taxa Selic poderá chegar até 8,5% ao ano, após a reunião de julho do Comitê de Política Monetária, o COPOM. A estratégia do BC, ao que tudo indica, é trazer a inflação de volta para o patamar de 5,5% ao ano, em prazo relativamente curto. É um nível intermediário entre o centro e o teto da meta para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, a referência oficial para a inflação. Nesse ambiente é preciso cautela com os investimentos e evitar decisões precipitadas. A única certeza daqui para frente é de muita oscilação na cotação diária dos papéis de renda fixa. Vamos olhar então dois cenários, um de longo e um de curto prazo. O comportamento das notas do Tesouro Nacional da Série B principal, com vencimento em 2035, ilustra o risco que o investidor corre se sair da aplicação em um momento ruim do mercado. Os títulos são indexados à inflação e negociados no Tesouro Direto, o sistema de compra e venda de papéis públicos via internet. Apesar da segurança no longo prazo, no curto prazo as oscilações são grandes. Desde o início do ano até o fim de abril, a variação diária do investimento chegou aos extremos de menos 2,5% até 3%. Em muitos casos, essas oscilações são superiores ao investimento em ações. A alternativa de manter os recursos no curto prazo para aproveitar a alta da Selic também traz riscos. Com a política de redução dos juros para estimular a atividade econômica, no momento, ninguém pode afirmar qual será o novo patamar de equilíbrio para as taxas. A solução é definir e seguir uma estratégia de investimento, ter em perspectiva que o cenário é incerto e manter a calma. Tanto a inércia de postergar decisões quanto a precipitação de escolher aplicações que não se adaptam à sua estratégia de investimentos podem gerar prejuízos. Continue acompanhando a evolução dos mercados e as perspectivas para os seus investimentos aqui no Portal do Valor. Terminado-se